Música O foco desses operários é um só, a Copa do Mundo de 2014. Nesta obra em Brasília, 4 mil homens trabalham dia e noite para concluir as obras da Arena do Futebol. O Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, está com mais de 60% das obras concluídas, com capacidade para mais de 70 mil pessoas. A previsão de término da obra é dezembro de 2012. Para os operários da Copa de 2014, a participação neste evento é algo que vai entrar para a história de cada um. É bom, né? Porque você vai fazer parte de um... Basicamente, quem está trabalhando aqui está fazendo parte de um evento que vai acontecer em 2014, que vai repercutir pelo mundo todo. Isso é bom, você está trabalhando em uma obra dessa. Muito bom, eu sou aqui em Candango, nasci aqui, fazendo parte desse cenário aqui, porque vai ficar... Passar para os meus filhos, passar para todo mundo aqui. Além de participar da construção do estádio, é preciso ter cuidado com o trabalho, porque aqui acidentes podem acontecer a qualquer momento. Por isso, é fundamental o uso dos equipamentos de segurança. Eles são uma espécie de aliado do operário no dia a dia. Precisamos todo equipamento, cinto, protetor auricular, óculos, capacete, tudo necessário, a luva, não nos falta nada. Dois operários da obra do estádio Mané Garrincha sofreram acidente. Um deles até morreu. Segundo o presidente em exercício do Sindicato da Indústria da Construção Civil no DF, o setor é um dos recordistas em acidentes de trabalho. Só em 2011 foram quase 2.800 mortes em todo o Brasil. No mundo inteiro, os trabalhadores da construção civil têm três vezes mais probabilidades de sofrer acidentes fatais e duas vezes mais de sofrer ferimentos. O representante do Sindicato dos Trabalhadores da Construção e do Mobiliário de Brasília também acham que os índices são preocupantes. A Brasília hoje é a maior canteira de obras da América Latina. Isso é verdade. Mas nós não podemos continuar sendo também batendo o recorde de acidente. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro João Orestes Dallazen, destaca a educação como forma para conscientizar os trabalhadores. Prevenção de acidente de trabalho é, antes de mais nada, educação para a prevenção. E é esse o foco da nossa atuação.